Olá galera, seguindo com mais uma aventura. A aventura de hoje é com o céu azul azul de a cor do mar e aqui uma casinha sinistra abandonada. Vou pegar a visão melhor daqui ó. Bem legal, muito capim aqui. Bem abandonada, olha o mato que está ao redor. Aqui seria a entrada que vai pelo asfalto e dá para ver que já está caindo os pedaços. Aqui um pequeno porão. Só umas tralhas aí. Pedaços de cama ainda ficou aí. Olha aí ó galera, tem uma canoa. Uma canoa. Canoa virou. Ou seja, um caíco. Caíco, canoa. Eu sei que é um caíco de pescador. Caraca velho. Mas olha o lugar aí. Show de vídeo. E a parte dos fundos. Vou pegar um pouco de sombra que hoje falta tempo. Está perigo. Então está aí o baraco. Bem na beirinha do asfalto. Me falou um ali que está pregando cerca no potreiro. Perguntei para ele a casa assombrada e muito, diz ele. Muito assombrada, diz ele. Aqui é uma garagem. Certamente eles tinham automóvel aí que colocavam aí. Vamos ver a entrada. Com a proteção divina, vamos entrar em mais uma casa abandonada e assustadora. Opa, está aberto aí. Opa. 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 O canal do morceguinho fazendo um vídeo. Tudo bem? Está aí. Vamos mostrar ali. será que é assombrada mesmo não é nada, olha umas camas, umas camas de solteiro olha a porta como picharam ela de um calendário de 2019 opa, até deu para ser assustado as letreiras aqui é um europeiro europeiro antigo vamos para outra peça opa o barulho está tudo fechado está estranho bagulho nossa tem mesa até aqui esgalapada o barulho também está pendendo se dorme algum cachorro algum tatuazinho o barulho está podre só colocar o vaso em cima da madeira está complicado o barulho bem podre passar para o outro lado tem rato caindo o barulho ainda troços aí lá tem uns pés de abacateiro e mais uma cama de solteiro 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 uma cama de solzone depois acy aqui hein o barulho está caindo também pedaço aí de tá vendo as pedaços do teto já aqui mais uma cama cama de fero um pouquinho lá de fora é uma casinha era bem pobre os que moravam aí também pobre aqui na morceguinha é isso aí brasilita estourando aí ali ó só encostar que ela vai estourou ali as brasilita de repente brasilita tá meio podre tem cuidado onde pisa o telhado tá podre essa pecinha aqui também tá caindo os pedaços olha ali ó o brasilita aí também tá terrível ó só alho aí sacude a casa inteira tá sacudindo ó diz o outro que é assombrado o assombrado é tá caindo as pendanga parte da da casa aí que seria uma área e não tem água ó que bacana o horizonte aí bacana esta área bacana esta área então é isso aí galera não sei se é assombrada ou ou tá caindo de madura que barulho tem e o lugar aqui é muito muito lindo show de bola vamos ver daqui uma visão melhor pegar uma visão da casa daqui aqui tem até o relógio d'água puxaram então vou ficando por aqui galera se gostaram pode deixar seus likes seus comentários você que caiu de avião ou de paraquedas se tá inteiro ainda deixa o seu inscrito valeu galera um grande abraço a todos vocês que estão inscritos no canal do morceguinho e a todos que mandam o seu comentário e voltarei na próxima aventura galera até mais e aí Obrigado.